É isso! A gente está aqui esperando a vontade da Zoe vir, respeitando, fazendo os exercícios, fazendo tudo direitinho. A Sabina está no início de um trabalho de parto, a gente está procedendo a alguns exercícios com ela, para que ative o trabalho de parto espontâneo, sem que a gente tenha a necessidade de estar usando medicação. Não sinto dor nenhuma, gente, nenhuma cólica. Que ótimo! Ótimo! Você tem grávida de ela querer sentir dor, porque é um menino. Você quer um medicão? Tem grávida com dois, né? Ela está pedindo a anestesia. Já, gente! Nossa, eu com três já estava falando... Você tem que dar graça. Não, não. Eu sinto a Sabrina Telsa também, né, claro, ansiosa, como o Duda. Acho que os dois estão na mesma vibe, sabe? Os dois estão ansiosos, os dois estão nervosos, mas os dois estão muito felizes. Você empurra o que está dentro. É, é a posição de ir. A posição de ir no banheiro, a posição de ir no banheiro. Eu não gosto da posição. Não! Devagarinho. Isso! Só assim. Só assim, por onde é que? Faz mais devagarzinho e joga lá no bumbum, ó. Pode dobrar o joelho, pode fazer aqui nisso, só que só o bumbum. É um trabalho de parto que vai demorar um bocadinho, mas é dentro do previsto. Eu acho que não nasce hoje ainda. Não é, gente. A bolsa durou, por exemplo, é um monte de líquido, muito líquido, muito líquido. Só que pode demorar 24 horas. Pode, pode nascer amanhã, hein. Vai depender, porque agora naturalmente... É, eu vou... É, eu tô preocupada, assim, dela ficar sentindo muita dor, sofrer muito, né? A criança também entrar em sofrimento. Vai, vai sofrer. Vai sofrer. Você não vai ouvir de mim uma mentira. Não vai. Mas ela não vai sofrer, porque vai, não vai dar anestesia, né? Se ela quiser, eu dou. Eu, pelo amor de Deus, ela é a coisa que eu mais quero dar. Eu sinto a dor. Quem sente, são elas, né? Não, ela vai sentir... Mas a escolha é dela, né? A escolha é dela. Sempre a escolha é dela. Se ela escolher, senti ela. Agora, tem aqueles limites, né? Se tiver algum problema, aí a gente... Quer que eu cheguei essa treinada? Com certeza. A gente tá tomando antibiótico, aí vai utilizar um medicamento pra adiantar mais, né? O parto, pra dar mais dilatação. A previsão não tem, porque eu ainda não fiz o toque, vou colocar o citócito. Na rotina que a gente tem, é bem lá, finalzinho da noite mesmo, pelo que ela tá de dilatação e de contração. Normalmente, um parto normal demora 16 horas. Não é igual no filme, que eu imaginava que a nossa história, logo em seguida, a gente já faz o parto. Demora muito mais, então a gente tem que esperar à vontade, né, meu amor? Não, 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 não. 16 horas. Sugestão? Isso é sugestão. Vou pra casa, descanso. Assim que a gente tiver alguma coisa mais perto, a gente liga pra vocês, tá bom? Eu não vou ficar tranquila em casa. Por mim, eu ficaria aqui já. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.